Olá, o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia-Geral da União, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Segundo ele, a AGU vai recorrer contra a decisão do juiz de primeira instância de Brasília, Itajiba Cataprita Neto, que busca suspender a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil, realizada em cerimônia no Palácio do Planalto. Veja como foi a coletiva. Nosso entendimento é de que a nomeação se deu em estrita conformidade com a lei, não há nenhum óbice a que efetivamente aquela nomeação fosse feita e este posicionamento nosso estará servindo justamente na defesa que faremos do ato da senhora Presidente da República em relação à nomeação do ministro-chefe da Casa Civil. Nós temos várias ações populares que foram propostas. Nós já tivemos duas ações populares que foram indeferidas, foram extintas, sem julgamento de mérito, uma no Rio Grande do Sul e outra em Ribeirão Preto, São Paulo, uma na primeira vara de Porto Alegre, se não falo a memória, não é, Paulo? O Dr. Paulo Cunz está comigo, o probador-geral do governo, e a outra na Justiça Federal de Ribeirão Preto. Temos, todavia, uma liminar que foi concedida aqui na quarta vara da Justiça Federal em Brasília. E em relação a esta liminar que foi concedida, nós estamos indo ao TRF justamente para pentearmos à presidência desse tribunal a suspensão desta liminar. Os argumentos que estamos utilizando são, em primeiro lugar, de que não existe nesta ação popular a demonstração de uma lesividade. Nós sabemos que a ação popular é uma ação que pode ser proposta por qualquer cidadão em relação a atos lesivos. Nós estamos sustentando que não há lesividade e não existe, em hipótese nenhuma, o chamado desvio de poder. Desvio de poder ou desvio de finalidade, são expressões sinônimas. O desvio de poder ou desvio de finalidade é justamente um vício que atinge atos administrativos sempre que a finalidade do ato, legalmente estabelecida, não foi cumprida pelo sujeito que pratica o ato, pela autoridade que pratica o ato. Ou seja, é quando se dá uma finalidade diversa daquela para a qual a lei prevê para a prática de um ato administrativo. Nesse caso, nós entendemos que não há nenhum desvio de finalidade. O alegado é que a razão da prática deste ato teria sido a possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitar um julgamento na situação em que ele seria investigado na operação Lava Jato. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que essa situação em nenhum momento ocorreu. Não há razão da nomeação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma tentativa de que ele se furtasse a uma investigação, ou que fosse retirado de uma investigação. A finalidade é indiscutível e até colocada de público pela Presidente da República desde o momento em que há muitos dias, já há muito tempo, ela propunha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva integrasse o governo. É a compreensão da presidente de que o presidente Lula, com sua experiência administrativa, com a sua capacidade de liderança, pudesse integrar o governo federal. Dentro desse contexto, é muito importante ter claro, portanto, que não há nenhum desvio nesse aspecto. Um governante nomeia para um cargo de confiança a pessoa que acha que pode contribuir com o seu governo, tendo em vista sua experiência, sua qualificação. E assim foi feito pela Presidenta Rousseff. Há muito tempo ela já insistia, desde o primeiro mandato já havia convites para que o presidente Lula pudesse vir integrar a sua equipe. E desta feita, ele aceitou a razão pela qual essa nomeação foi feita. Também é importante frisar que o fato de alguém vir a ter um foro privilegiado, como se costuma denominar, em nenhum momento o retira de uma possibilidade de investigação. E acho curioso até, quando alguns têm dito que isso impediria o sucesso de uma investigação de atos relativos ou de fatos relativos à operação Lava Jato, a diferença é que ao invés de ser feito por um juiz de primeira instância, é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Imaginar que o Supremo Tribunal Federal, um órgão composto por ministros, por 11 ministros de ilibada reputação, viesse a fazer qualquer tipo de transgressão legal para poupar quem quer que seja uma investigação, chega até a ser assintoso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos que respeitar a nossa Corte Suprema. Nossa Corte Suprema tem magistrados que são indiscutivelmente pessoas honradas e claramente capacitadas para exercerem esta função, da mesma forma que juízes de primeira instância também o são quando as competências lhes são colocadas. Então, por esta razão, imaginar que se está querendo evitar uma investigação em relação ao presidente Lula, pela hipótese dele ser nomeado ministro-chefe da Casa Civil, é algo impensável e chega até a ser uma concepção desaboradora da qualificação da nossa Suprema Corte no nosso país. Também, além disso, nós chegamos nesse período de suspensão a questionar a ausência de imparcialidade objetiva do magistrado que concedeu a medida liminar. conforme nós apresentamos ao Tribunal Regional Federal, esse magistrado, contra o qual pessoalmente nós temos apenas que fazer elogios, uma pessoa que exerce a magistratura dentro daquilo que os seus estatutos preconizam, determinam, mas é uma pessoa que tem que ser engajado publicamente numa militância política em relação ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, não foram poucas as mensagens, os engajamentos desse magistrado, como cidadão, sem sombra de dúvida, na questão relativa a um posicionamento pelo fim do governo da presidenta Dilma Rousseff. Diante disso, como nem sempre é possível que uma pessoa física se dissocie nos seus papéis e o magistrado também valora no momento em que decide, nós julgamos que neste caso não existe a imparcialidade necessária, objetiva, para que o magistrado pudesse praticar esses atos. E isso são razões de direito, não há aqui nenhuma crítica aos posicionamentos do magistrado, é uma pessoa que nos merece a total concordância do ponto de vista de que é uma pessoa gabaritada para exercer suas funções. Ninguém aqui faz esta menção como desqualificação da sua atuação funcional, muito pelo contrário. Apenas dizemos que todos nós somos seres humanos, todos nós temos valores, todos nós temos posições. E quando pessoas têm posições pré-estabelecidas, evidentemente, não podem atuar com a objetiva imparcialidade ao praticarem atos no exercício de uma judicatura. Então, apenas friso isso, está sendo mencionado no pedido feito pela Advocacia-Geral da União ao Tribunal Regional Federal, onde vários pressupostos nós entendemos no sentido de que deve ser cassada essa liminar. Também observo, antes de abrir as perguntas, que existem ações também em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Há duas ações de descumprimento de preceito fundamental que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal e há também mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Nós estaremos também apresentando as nossas razões nestas ações junto a este órgão judicial. Já foi apresentado. Já foi apresentado. Já foi apresentado. Já chegou... O como? As ações são contra o apóstolo do mundo, assim, no Supremo Tribunal. Não, são contra o ato da Presidente da República, que nomeou o Presidente da República e a partir do qual ele foi empossado. A alternativa de derrubar a liminar já foi apresentada ao TRF. Já foi apresentada ao TRF para agora, né? É a pessoa de pouco menos. Agora, por menos. Não, é para o Presidente do Supremo Tribunal. É o Presidente. Há duas ADPFs, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e dois mandados de segurança. Nos até faleceu curioso o mandado de segurança, porque, já adianto a posição nossa, o mandado de segurança é uma ação que você impetra quando falta um direito líquido e certo de alguém atingido. Então, a pessoa que tem um direito líquido e certo atingido, ela impetra um mandado de segurança. E, nesse caso, não nos parece a via correta para impugnar este ato que um cidadão, porventura, impetra um mandado de segurança, porque no ato de nomeação de alguém não é uma ofensa de direito líquido e certo da pessoa. Então, não nos pareceu a via correta, mas, evidentemente, a Suprema Corte saberá bem desse dia. A AGU já foi intimada. Veja, o que houve é uma decisão de sustação dos efeitos da posse. Ele está ocupando o cargo de ministro, o cargo de ministro está provido, apenas nós estamos diante de uma sustação dos efeitos da posse. É uma situação semelhante àquela que aconteceu com o ministro Wellington, também numa ação popular, em que houve, também aqui em Brasília, uma liminar que a posteriori teve assustado seus efeitos pelo presidente do tribunal. Mas, enquanto a liminar não foi de culpada, qualquer ato do ministro Lula está inválido. Veja, não houve nem a transmissão de cargo ainda. Houve a posse, mas não houve nem a transmissão de cargo ainda. Então, portanto, veja, efetivamente, ele já está empossado, ele é titular do cargo, já houve a investidura no cargo. Há uma liminar que, óbvio, está a prática de atos. Agora, apenas quero dizer, do ponto de vista prático, esta situação, ela terá sequência a partir da transmissão do cargo na terça-feira. Só se aquela não tivesse derrubado. Mas nós confiamos que será derrubada. Sobre divulgação, além dos áudios em que a presidente conversa com a senhora, como a julga é? Veja, nós temos uma avaliação feita em conjunto com o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, sobre este episódio. Teremos ainda uma reunião, ainda hoje, para avaliarmos as situações que a cada ministro competirão. Há questões que competem ao ministro da Justiça, há questões que competem à AGU. Cada um atuará no campo da sua estrita competência legal, no campo da sua estrita legalidade. O que nos pareceu de comum acordo, e é uma questão que nós estamos analisando, é que o ministro Sérgio Moro, perdão, o juiz Sérgio Moro, teria, a nosso juízo, decidido uma divulgação de sigilo que efetivamente não está amparada pela lei. Por que que digo isso? É sem sombra de dúvida, eu vi até as notas do magistrado, não era a presidente Dilma que estava submetida a uma interceptação telefônica. Era o ex-presidente Lula, é fato. É fato que a presidente Dilma, ao ligar a presidente Lula, caiu numa situação de intercorrência, como se costuma chamar, de uma interceptação telefônica. Não há dúvida nenhuma em relação a isso. Porém, quando a presidenta da República fala nessa ligação telefônica, nos parece absolutamente claro que isso deveria estar submetido a sigilo, podendo apenas ser quebrado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Por duas razões objetivas. A presidenta da República tem foro privilegiado. E, além disso, pela nossa legislação, a questão do sigilo telefônico de um chefe de Estado, chefe de governo, é questão de segurança nacional pela nossa legislação. Então, quando o juiz Moro diz que nenhuma autoridade está ou pode não ter o seu sigilo telefônico de público revelado, ele não erra. É fato. Só que a questão é quem pode decidir sobre isso. Quem pode decidir, a nosso ver, é o Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, nós achamos que aí houve uma certa situação de precipitação e, obviamente, de descumprimento legal, a nosso ver, com a devida vênia de quem pensa em contrário, no sentido de que, se fosse quebrar, divulgar de público um telefonema dessa natureza, teria que haver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, como acontece em todos os casos em que há foro privilegiado. Também nós temos a lamentar, porque o fato de ter havido esta precipitação, e lembro que o próprio juiz reconhece, ele tinha encerrado, encerrado por decisão, a interceptação, depois ele é informado, enquanto se desligavam as máquinas que faziam a captação, com as telefônicas que faziam a captação, depois se é encaminhado a ele. E ele resolveu juntar ao inquérito uma fala em que ele próprio sugere que poderia haver alguma ilicitude de obstrução à justiça. Agora, quem pode avaliar isso é o Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal pode, em relação à Presidente da República e outras pessoas com autoridade com conforto privilegiado, pode considerar se há suspeita, não há suspeita. E se o Supremo entender que tem que quebrar o sigilo, ele quebra. O que nós questionamos não é o fato de que a Presidente da República não poderia ter uma ligação interceptada. Isto pode acontecer. O que nós estamos questionando é ilicitude, divulgação de algo que trouxe uma certa comoção, que se desse a cautela de pelo menos você ter a explicação prévia, eu acho que não teria gerado essa comoção. É uma explicação relativamente simples que foi dada e que eu reproduzo aqui. Até porque a tese que surgiu de que seria uma forma de se dar um alvará, como quase que de soltura, o Presidente Lula, um salvo conduto, é absolutamente descabida. Absolutamente descabida, fática e juridicamente. Por que digo isso? Quando a Presidenta Dilma Rousseff entendeu por nomear o Presidente Lula, já estava marcada a posse do Ministro Eugênio Nargão para hoje. E também se decidiu, ontem, nomear-se o Ministro Mauro Lopes para a Secretaria de Aviação Civil. Foi então, neste momento, que se decidiu fazer uma posse conjunta. Como vocês viram, as posses conjuntas só fala o Presidente da República que se manifesta. Os ministros falam nas transmissões de cargo, que são os momentos políticos, digamos assim, mais aprofundados em relação aos ministros que se posicionam. Foi assim nas posses recentes coletivas do Ministro Wendton, na minha, aqui na AGU. É sempre assim. Então, o Presidente Lula tinha combinado com a Presidente Dilma Rousseff de fazer a transmissão de cargo na terça-feira. Note-se, algumas pessoas falam, não, a posse será na terça-feira. É porque há muita confusão nessa terminologia. Na terça-feira seria a transmissão de cargo. E o Presidente estava retornando ontem mesmo para São Paulo por força de doença, de uma situação de saúde da sua esposa, Ana Marisa Letícia. Ora, combinaram, então, que haveria a posse, que seria hoje, mas a transmissão de cargo, que seria onde o Presidente falaria, onde haveria uma situação mais localizada, do ponto de vista da sua fala, da fala do ministro Jacques Valls, que estaria deixando a Casa Civil, seria para a terça-feira. Ora, se a posse se daria hoje, seria necessário que o termo de posse estivesse assinado. E o Presidente Lula não deu certeza de que estaria aqui no momento da posse, porque ele estava indo para São Paulo ontem ainda, e havia essa questão da Dona Marisa Letícia. Quando a Casa Civil cientificou a Presidenta disso, olha, vai precisar verificar se ele não vier, como é que faz a posse, a senhora Presidente, então, ligou para o ex-presidente, dizendo, olha, estou mandando aí o subchefe, a senhora jurídica da Casa Civil, o Dr. Messias, está certo? Para que ele colete a assinatura no termo de posse. Claro que, na maneira como ela disse, ela vem e diz, olha, estou mandando ele pegar o termo de posse para a gente utilizar, se necessário. A gente, o que é a gente utilizar na expressão? Nós utilizarmos. Utilizarmos quando? Mudar na posse. Era isso, é uma explicação até que relativamente simples. Tanto que o Messias comparece, pega a assinatura do Presidente, ele não fica com nenhum documento e se retorna. E esse documento estava na Casa Civil. Trás de volta. Trás de volta, no Presidente da República, não ficou com nenhum papel. Ficou com a Casa Civil. Aliás, o papel em si não tinha assinatura da Presidente, ele não estava empoçado, a posse. Como é que funciona? Você tem a nomeação, que é o ato que designa alguém para um cargo. A investidura só se aperfeiçoa com a posse. E a posse é um ato formal em que assina quem dá a posse e quem é empoçado. E ela pediu apenas a coleta da assinatura dele para assinar, simbolicamente, no dia de hoje, caso ele não estivesse. Foi só isso. Mais nada. E por que ela diz só assina se for preciso? Não, se for necessário. Não é só assina se for preciso. Se for necessário, se ele não vier. Só um ou se for necessário? Se ele não vier. Veja, para que eu possa tomar posse, é necessário que exista a nomeação. E a nomeação de todos os ministros estava feita. Agora, a investidura só se aperfeiçoa com a posse. Então, foi mandado para a Casa Civil, vamos fazer, vamos já dar publicidade a que o Presidente Lula será. O Ministério da Casa Civil, vamos assinar os decretos. E nesse momento, inclusive, ela dá uma coletiva. Ela dá uma coletiva informando, olha isso, estão nomeados esses três ministros. Ministro, o ministro Jacques Wagner vai para ser ministro, o chefe do gabinete civil, etc. Posteriormente a isso, você fala, bom, mas se o Presidente Lula não vier, a posse como é que fica? Ele tem que assinar a posse. E aí, então, que ela faz a ligação. É muito importante, desvirtuou muito a fala da Presidenta. Ela não fala nada além disso. Ela diz, estou mandando para ir para a gente usar, se for necessário. Ora, por que eu digo que não tem plausibilidade nenhuma a tese de furtar o Presidente Lula de uma prisão, etc.? Por que não tem plausibilidade? Ele já estava nomeado. Em segundo lugar, você acha que alguém andaria com uma carteirinha? Eu não posso ser preso, hein? É essa a ideia? Não tem sentido nenhum. É óbvio que não é isso. É evidente que não é isso. Até porque, vamos ser francos, já estava publicizado que o Presidente Lula ia ser ministro. Já tinha sido nomeado. É óbvio que, se houvesse uma ordem de prisão ao Presidente, espelha pelo juiz Moro, ele naturalmente informaria a Polícia Federal para cumprimento e a Polícia Federal tenderia a verificar se os pressupostos do ato estavam dados. Não é assim. A Polícia Federal, sempre que ela vai fazer o mandado, não sai a louca. Ela verifica se os pressupostos estão dados. E o povo... Só me remitir um só. Ou seja, me parece que a situação chega até a ser absurda. Imaginar que, diante de um policial que vai fazer uma ordem de execução, fala, ó, não posso ser preso. E o policial fala, tá bom. Não é assim. Isso é encaminhado ao juiz, se for o caso. Os advogados encaminham. É completamente fora de propósito. Além disso, vamos ser realistas. Há quanto tempo a imprensa notícia que está se discutindo que o Presidente Lula vai ser ministro ou não? Ele não poderia ter sido preso outros dias anteriores? Poderia. E por que não... Foi naquele momento que se sai correndo, se sai correndo para pegar o mandato. Ah, porque ele ia ser preso ali? Não podia ter sido preso antes? Não podia ter sido preso outros dias? Ah, é que vocês sabiam que ele ia ser preso. Como sabiam? Não teve visão nenhuma decretada. A situação é idêntica dos dias anteriores, em que a própria imprensa noticiava, se discutia se o Presidente Lula seria ou não ministro. E, de repente, então, ele termina com a Presidente e ela fala, olha, estou te mandando... Você já teria feito antes? Se fosse um salvo conduto para não ser preso, já teria feito antes. Há quanto tempo isso é discutido? Então, percebam, se nós olharmos com... sem paixão os fatos, a verdade fica fácil de ser confrontada, quando eu vejo o que a Presidenta falou, as circunstâncias que cercam. tivesse havido algum boato, que ele seria preso. Não houve. Isso se arrasta há dias. Então, não tem o menor sentido uma situação dessa natureza. Eu quero lhe falar francamente. Se houvesse tido a possibilidade, o governo federal, de se explicar previamente, antes de uma divulgação, eu acho que teria sido muito facilmente explicado, como está sendo. Claro? Foi uma decisão... Veja, é comum, sim. Opa, edição? Eu peço que vocês perguntem isso à Casa Civil. Eu não... O que eu posso dizer é o seguinte, possivelmente, eu não sei, queria se dar publicização a essas posses, pela sua relevância, pela sua importância, e apresentar uma coletiva dizendo isso. Não, não, não. Não falei que vamos arguir a suspeição. Nós estamos dizendo, no pedido de sustação da liminar, que falta imparcialidade objetiva. É uma questão que será examinada. É um dos aspectos que será examinado. Nesse momento, nós estamos apresentando um pedido de suspeição de liminar. Se vamos fazer a arguição de suspeição, não, isso é outra coisa. De sustação de liminar. O principal argumento é falta de... Não, não, não. O principal argumento é que não há desvio de poder, não há lesividade. Am passant, estamos citando essa questão de falta de imparcialidade do novo magistrado. O que vai ser feito quando o juiz Sérgio Moro anota ontem? Espera um pouquinho. Se vocês não falarem os dois juntos... Eu não queria complementar a pergunta. Põe não. Não, 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 não. Já se eu falo sobre a pesquisação do Sérgio Moro, se na Rádio não pretende também resultar essa tese em relação a ele. Nós vamos discutir com o ministro da Justiça, porque aí é uma situação que tem que verificar quem tem competência para o quê. Há uma... Eu compartilho do ministro... Da minha opinião do ministro Eugênio Aragão, relativamente a que o juiz de primeira instância não pode dar publicidade a uma captação telefônica feita de alguém com foro privilegiado, em especial de um presidente da República, onde a situação e os valores envolvidos são até de segurança nacional, por força da legislação, em vigor. Claro, não me parece que isso seja correto perante a lei. Claro, o juiz Moro, pessoa que eu respeito, tem uma profunda admiração, inclusive, pelo seu conhecimento jurídico, pela sua dedicação à magistratura. Ele tem feito ações muito importantes e significativas para o país, mas isso não significa que ele, como qualquer ser humano, não possa errar. E, nesse caso, me parece que ele não tinha competência e Portatão tinha poder para divulgar ou colocar em um inquérito onde não havia sigilo uma comunicação telefônica de autoridade que tem foro privilegiado numa situação que ele suspeita, pelo menos a nota sugere isso, que haveria alguma tentativa de justiça, e, sendo presidente da República, ainda, por força da legislação em vigor, ainda marcada por uma situação de guarnecimento por segurança nacional das suas comunicações. Achamos que, de fato, todos são iguais perante a lei, achamos, de fato, que a lei vale para todos, mas a lei faz distinções de situações justamente para proteger o interesse público. A nossa lei prevê que quebra de sigilo em relação a pessoas que têm foro privilegiado devem ser decididas pelas instâncias apropriadas. No caso da República, quem poderia decidir pela divulgação é o Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa avaliação. Há pessoas que vão divergir. Eu respeito as opiniões divergentes, como gosto, até quando respeitam as minhas. Me parece que, efetivamente, isso é claro perante a nossa ordem jurídica. Por isso que acho que este assodamento no divulgar desta informação. Quer dizer, uma captação que foi feita às 13 horas. Pouco tempo depois já é colocada a público no inquérito. Está certo? Uma situação até um pouco atípica, porque normalmente demora, até você investiga primeiro, etc. Eu não sei por que aconteceu isso, mas este assodamento em fazê-lo qualificou uma situação de desrespeito à nossa ordem constitucional e legal. O que não invalida em nada aquilo de bom que o ministro Sérgio Moura vem fazendo ao longo da sua trajetória judicial. Eu tenho sempre ressaltado esse papel do magistrado. Mas, às vezes, como todas as pessoas, repito, erram. Como no caso também que publicamente falei da condução coercitiva do presidente Lula, que achava que não havia uns pressupostos para isso. Não fui eu sozinho que falei. Vários magistrados falaram isso, inclusive da Suprema Corte, e juristas também falaram isso. hoje também viram jornais que vários juristas dizem que não poderia ter sido divulgado. É a minha opinião, é a opinião do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. E aí, claro, nós temos que analisar as medidas que eventualmente possam ser tomadas nesse caso, repito, sem menos presos, sem menos cabos, sem nenhuma situação que possa desonrar um magistrado que tem tido um papel muito importante no país, mas que também se submete a erros como todos nós nos submetecemos. Nós vamos estudar isso. É uma situação um pouco anômala, me parece, porque como a decisão de que não haveria mais a continuidade, depois se remete e se junta no inquérito e se dá uma divulgação imediata. É uma situação anômala. Eu vi até agora uma nota do juiz em que ele diz que não tinha tentado para este ponto, mas isso não invalida. É a opinião dele, vamos respeitá-lo, nós vamos estudar todos os aspectos, porque evidentemente neste caso, nos pareceu, houve uma ofensa direta a direitos não de Dilma Rousseff, mas de um chefe de Estado e de um chefe de governo. Essa é uma questão de Estado, literalmente de Estado, ou seja, não é uma questão de direito individual só de alguém, é uma questão de Estado. um presidente da República não pode ter o seu sigilo devassado sob qualquer argumento a não ser pelo órgão judicial competente que é a Suprema Corte, que mesmo a Suprema Corte deveria tomar todas as cautelas para fazê-lo por força da legislação que transforma as comunicações de um presidente da República em questão de segurança nacional. Agora, ministro, o que vai ser feito contra o juiz Sérgio Moro? No dia das cabines, nós vamos discutir, nós vamos discutir, é uma decisão conjunta do ministro do Estado da Justiça e da AGU. Nós vamos discutir, cada um na sua esfera, o que evidentemente pode ser feito em relação a este caso. Eles consideram que ele investigou a presidente no dia 7 de março quando houve aquela gravação entre o presidente Lula e a Dilma, quando Lula foi conduzido coercitivamente, houve um diálogo e se manteve a interceptação. Ele chegou, caracteriza uma investigação da presidente nessa fase? A nosso ver, independentemente de qualquer cogitação em relação a situações de investigação e nós não podemos opinar sobre isso sem ter conhecimento da totalidade dos atos praticados, o que nos salta aos olhos é o que eu estou dizendo. Há uma interceptação de uma fala da nossa chefe de Estado e chefe de governo que não poderia ser publicizada a não ser por decisão do Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeira instância não poderia colocar esta questão num inquérito onde já havia sido levantado o sigilo, seja para que fim for. Ele deveria ter feito um expediente próprio, remetido o expediente próprio ao Supremo Tribunal Federal que melhor decidiria sobre o assunto por ser da sua competência. O que o senhor acha para ser feito? Aquilo que eu decidi em conjunto com o ministro da Justiça. É caso para a corrigidoria, ministro? É caso para a corrigidoria? O que é caso e o que será feito será discutido com o ministro da Justiça. O senhor disse que compromete a segurança nacional? Eu não disse que compromete a segurança nacional. Eu disse que as comunicações da Presidente da República são questão ou se qualificam como questão de segurança nacional pela legislação. Eu não quero fazer ilações e não gostaria que isso tivesse acontecido. E se aconteceu, das duas uma, ou isso não bem a público e se não tiver nenhuma relevância no futuro se incinera, ou se ele tiver alguma suspeita de algum comportamento indevido da senhora Presidente que mande ao Supremo Tribunal Federal. O que não pode acontecer em momento algum, a nosso ver, é esta divulgação, que aliás criou toda uma celeuma, a meu ver, completamente... Não teria... Se perguntasse para alguém como é que será a posse? Ele dizia olha, o presidente já assinou aqui, não sei se ele vem e está aqui. É o que ela fez hoje. A pessoa só pôde fazer isso hoje, estourou ontem à tarde, final da tarde. Estava difícil entender efetivamente o que estava acontecendo. Eu próprio estava no Supremo Tribunal Federal, ouvia a matéria e falei mas o que é isso? Para que isso? Não tem sentido. fui até o Palácio da Alvorada e lá então entendemos o que estava acontecendo e obviamente então aí divulgamos para a imprensa. Mas até aí já estava uma celeuma imensa e ninguém tinha inclusive nos ouvido. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, o que era aquilo, o que fala era aquilo. A interpretação é dos próprios investigadores. Como? A interpretação de que não é da jornalização. Eu não estou recriminando a imprensa não. Eu queria perguntar também, isso pode ser também questionado junto à Polícia Federal, porque o questionamento que há nos autos é da Polícia Federal. O que eles é que fazem? Veja, eu fui ministro da Justiça e acho que o corpo de analista da Polícia Federal é muito competente, o que não quer dizer que sempre acerta nas suas interpretações. O indivíduo pega, ele está analisando, ele vê um fato e fala opa, acho que isso pode ser isto. Por isso tem que tomar muito cuidado com análise de material aprendido. Certa feita eu vi lá um, olha, isso aqui é um código para falar de dinheiro. E não era. São suposições que vocês fazem. Você pega uma escuta dentro de um contexto, tira uma série de conclusões de possibilidades, não de certezas. Quando isto vem a público, isso dá uma repercussão imensa e às vezes não é nada daquilo. Só que a honra da pessoa já foi atingida. Por isso, há que tomar muito cuidado com essas análises que se fazem de material aprendido, porque elas podem não expressar a verdade. E são guias importantes para que se façam investigações a partir dela. Mas quando você faz uma divulgação precipitada de algum fato, você tira, muitas vezes, se atinge pessoas de uma tal forma que nunca mais se recupera. Então, eu acho que isso há que tomar muita cautela com certas análises que tem que ser feita pelo analista. Quando ele escuta alguma coisa, ele tem que falar olha, eu acho que isso pode ser isso, eu acho que isso pode ser aquilo, ele pode estar se referindo a isso. Mas pode não ser nada disso. Está certo? E aí, de repente, depois se prova que ele não é. E a pessoa já teve sua imagem atingida, já se criou uma série de confusões. mas, neste caso, por exemplo, se tivesse sido dada a oportunidade do governo federal falar, teria sido explicado está aqui o termo, foi isso colocado. Tanto que ontem à noite até nós nos preocupamos em divulgar o termo assinado só pelo presidente Lula para mostrar, olha, foi isto aqui que foi coletado, ele não está com nenhum documento. Esse era o documento que o Messias foi pegar. E aí, várias testemunhas viram isso também, quer dizer, uma coisa tranquilíssima de ser demonstrada e virou-se uma celema imensa e um obstáculo à justiça, como se, aliás, uma pessoa não pudesse ser julgada pela Suprema Corte com a mesma isenção que o faz um juiz de primeira instância. Então, são coisas que me parecem um alvará, uma amostrada policial que vai prender, não tem a menor lógica isso, a gente chega até a ser risível. Quem sabe como funciona uma operação da Polícia Federal, etc., imagina, o cara vai ser preso, está aqui, a minha aposta como ministro, não me prende. É óbvio que ele vai ser conduzido, e é óbvio que ele vai ser levado ao juiz e é lá que o advogado vai dizer, está errado, não pode. Então, gente, é algo, chega até a ser surreal sobre certo aspecto, falando francamente, essa tese, mas eu entendo que no momento de passionalidade, no momento em que os ânimos estão à flor da pele, no momento em que as pessoas estão todas a sujo, isso vira uma bomba que, na verdade, se tivesse tido por nada de falar, não era nem uma biriba. Vamos encerrando, gente, três perguntas, por favor, para encerrar. Veja, eu não vou entrar em juízo de valor, a minha análise é estritamente jurídica, o porquê as pessoas fazem ou deixam de fazer, é um problema que aí cabe aos analistas políticos, aos analistas sociais, a vocês, aos cidadãos, fazerem. Eu falo do direito e do ponto de vista do direito, era o que eu tinha a dizer. O que move as pessoas, o que deixa de mover, as pessoas também erram, as pessoas acertam muito, erram às vezes. Por que erraram? Não sei. Mas não me cabe encontrar as razões para esses comportamentos. Lula será ministro, haverá transmissão de posse? Eu, pessoalmente, acredito na legalidade do ato, é a posição que a AGU defenderá na defesa do ato da presidente, aliás, é sua missão institucional, inclusive, mas falo com a minha crença íntima, eu vi a discussão já há muito tempo se Lula deveria ser ministro ou não, então não tem nada a ver com o foro que ele elegeia. A transmissão de cargo acontece na terça-feira? Ele é ministro, ele está com o impedimento do exercício de atos porque está assustado dos efeitos da posse, mas o cargo está investido, está ocupado, não está lá. A liminar será derrubada, ministro? Veja, a AGU tem a convicção de que suas razões são certas, vamos submeter às instâncias da justiça as nossas razões e acho que serão acolhidas. Agora, ministro, nesse clima de convulsão, de crise, o senhor não acha que há um risco muito grande de qualquer ato do governo agora chover, ações lá no Supremo questionando os atos da presidente? Hoje mesmo já foram cinco ações do Supremo contra a nomeação. Podem surgir outros mais como foi o ministro da justiça. Não é de hoje. O próprio ministro, Eugênio Aragão, falou, nós estamos vendo um processo de judicialização da política que talvez não seja nem só brasileiro, ele é mundial. Mas é uma situação um pouco perversa, porque nós passamos a ter no judiciário o guardião de quaisquer situações que, evidentemente, devem ser postas no âmbito da ação governamental direta. O judiciário, perdão, as ações judiciais passaram a ser um instrumento de ação política. E isso eu acho que tem que ser meditado. Será que o fórum da política não é a política? O fórum do exercício pleno não é o fórum apropriado democrático ou será que nós vamos sempre que utilizar instrumentos judiciais para criar fatos políticos, para criar desgastes. De lado a lado, eu não estou me referindo, eu estou me referindo para fazer uma reflexão geral. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que os tribunais devem ser preservados na perspectiva de dizerem o direito e as pessoas do mundo da política devem lutar pelas suas ideias no plano da política. Claro, haverá casos em que a ofensa a direitos ocorrerá, então que se vá ao judiciário, mas há que se ter algum comedimento nesse tipo de coisa. Presidente, ele tem o fórum privilegiado nesse momento? Porque ele está no cargo de ministro, não pode praticar ato, mas em relação ao fórum, qual é a situação? Poderá haver alguma discussão sobre isso, claro. Veja, agora, como a razão que determina o provimento desse cargo não foi o fórum, não é essa nossa preocupação nesse momento. A nossa preocupação nesse momento é garantir a legalidade de um ato para que ele possa exercer normalmente a sua missão de governo. Os atos dele estão sustados para eliminar. Olha esses termos de eliminar, não é uma sustação dos efeitos. a sua posse. Sim, o cargo está investido. Ele não pode exercer. Ele não pode praticar os atos decorrentes da sua posse. Houve uma investidura. Não foi anulada a investidura do cargo. Há uma suspensão dos efeitos da investidura. Há uma suspensão dos efeitos da investidura. Há alguma suspeita de que algum telefone da presidente ou do reverente dela tenha sido campeada? Eu vou dialogar sobre isso com o ministro Eugênio Alegal. Eu não quero me pronunciar sobre coisas que nós estamos analisando. O tempo que foi necessário é uma boa decisão. Então, ministro, nesse momento, se tiver, por exemplo, um pedido de prisão do Lula, vai para a primeira instância. Isso não vai... Essa é uma discussão jurídica que pode ser bastante polêmica. Eu não vou entrar nela porque não é isso que está nos preocupando nesse momento. Ele não foi nomeado para... Não foi nomeado por força se não for privilegiado. O que nos preocupa é ele poder exercer normalmente o seu cargo para contribuir com o governo e com o país. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.